Pega o microfone e vem cantar aqui, Irã, a Tentação do Forró! Eba! E essa é pra você, Maria Gasolina, um abraço do Irã. A Tentação do Forró! Ela adora meu cadete, se amarrar no meu cadete. Ela se estende em meu cadete, ainda fica a noite inteira alisando meu cadete. Ela adora meu cadete, se amarrar no meu cadete. Ela se estende em meu cadete, ainda fica a noite inteira alisando meu cadete. Eu dei um monza pra ela, novinho, um corcelo, um sandana, sério. Dei a minha Mercedesinha, que era um carro pagana. Ela disse, eu não quero escorte nem fiete. Aí eu fui perceber que ela só queria ser a dona do meu cadete. Sabe por quê? É que ela adora meu cadete, se amarrar no meu cadete. Ela se estende em meu cadete, ainda fica a noite inteira alisando meu cadete. Ela adora meu cadete, se amarrar no meu cadete. Ela se estende em meu cadete, ainda fica a noite inteira alisando meu cadete. Quando ela viu meu cadete, gostou, foi chegando de mansinho. Pegou, passou a mão e foi dizendo, irão o seu cadete estar zerinho. Pra ela não ficar triste, eu dei de presente a ela. E tirei o boto da pente, empurrei o meu cadete e toda a garagem dela. Sabe por quê? É que ela adora meu cadete. Se amarrar no meu cadete, ela se estende em meu cadete, ainda fica a noite inteira alisando meu cadete. Ela adora meu cadete, se amarrar no meu cadete. Ela se estende em meu cadete, ainda fica a noite inteira alisando meu cadete. É mulher, eu nunca vou me desfazer desse carro, viu? Você tá tão viciada nele. É bom mesmo, a minha garagem está à sua disposição. Pode convocar. Ela adora meu cadete, se amarrar no meu cadete. Ela se estende em meu cadete, ainda fica a noite inteira alisando meu cadete. Ela adora meu cadete, se amarrar no meu cadete. Ela se estende em meu cadete, ainda fica a noite inteira alisando meu cadete. Eu dei um monza pra ela, novinho, um corcelo e um santana, zerinho. Dei a minha mercedinha, que era um carro bacana. Ela disse, eu não quero, escorte nem fiete. Aí eu percebi que ela só queria ser a dona do meu cadete. Sabe por quê? É que ela adora meu cadete, se amarrar no meu cadete. Ela se estende em meu cadete, ainda fica a noite inteira alisando meu cadete. Ela adora meu cadete, se amarrar no meu cadete. Ela se estende em meu cadete, ainda fica a noite inteira alisando meu cadete. Ela adora meu cadete, se amarrar no meu cadete. Ela se estende em meu cadete, ainda fica a noite inteira alisando meu cadete. Eu não aguento, tu tá pesado, Rosinha Irã, essa música é uma reclamação, né? Você gravou há muito tempo atrás, né? Rapaz, essa música eu lancei no ano de 2000 É uma composição do Zé Duarte Essa música me deixou muito conhecido Eu trabalhei mais que jumento, viu? Mas você comprou um cadente mesmo? Eu tinha um cadente e por coincidência Eu conheci o repertório do Zé Duarte Naquele tempo do Cleio, dos teclados E aí eu falei, caramba, eu tenho um cadente Eu vou gravar essa música Eu gravei e, rapaz, eu trabalhei bastante, viu, Nerivan? Foi uma música que me deixou muito conhecido E foi, assim, uma história Eu vendi, acho que, mais de 40 mil cópias Pela CD Center do Brasil Aí, quando foi em 2005, eu lancei o Faz, Fez e Faz E depois eu me cansei, porque eu vou te contar, viu? Eu trabalhei bastante Foram 20 anos na praça Cantando, viajei o Brasil quase todo E agora eu estou na televisão lá Mais uma paixão pela arte, né? Que é a TV e as câmeras Eu estou apaixonado, me apaixonei Mais um descobrimento meu Legal! Então você está na TV aberta todos os sábados? Todos os sábados, das 10 às 11 da manhã Apresentando grandes artistas Um programa, assim, musical Bem semelhante ao Festa Popular A gente se inspira muito em você E eu estou lá com a Sara Rodrigues Com o Lucas Max E está muito legal, viu? Está vindo um monte de novidade aí Estamos crescendo e aprendendo Assistindo você Enfim, você sabe que você é um ícone dos nordestinos É um representante É um cara que carrega a cultura nordestina Que infiltra cada mês mais Que dá oportunidades aos artistas E a gente te acompanha muito E te inspira em você E é por isso que nós estamos do teu lado Junto com você Torcendo por você Para que você continue representando os nordestinos A cultura nordestina Que precisa, que não temos, né? E você está aí E você pode muito bem nos representar Maravilha, obrigado Com certeza Com muita responsabilidade Telefone seu da produção Estamos juntos e misturados E vocês não estão Não é que estão inspirando em mim É que nós vamos tirando ideia um do outro Você também é um batalhador e um guerreiro Pois é, Nerivan Estamos na luta, né? Estamos aprendendo cada dia E isso é muito importante Meu contato é 11 São Paulo 974272888 E eu já estou me convidando, viu? Acho que você vai sair de férias, né? Para fazer esse trabalho aí E eu vou continuar por aqui Você vai deixar eu ficar por aqui, não vai? Olha lá, está liberado É, vamos Você, Amanda, aí tu diz, né? Claro que estamos juntos, tá bom? Fica um pouquinho ali, tá bom? Para não encerrar o programa E aí